Dois repórteres, Murilo de Las Boas e Lara Linhares, vão narrar, mostrar dois problemas. Um problema de esgoto e outro é dois mesmos moradores do Alto do Coqueirinho sofre com a falta de água na região. Lara Linhares, brilhando, cheia de talento, chegando no telão do QVP com a informação. Muito bom dia, Lara. Situação difícil para o pessoal aí do Alto do Coqueirinho, não é isso, minha amiga? Isso mesmo, Cazé. Excelente dia para você e para quem nos assiste também. A situação, como você já falou, é que é difícil, viu? O assunto que eu trago. Eu estou aqui no Alto do Coqueirinho, perto do final de linha e aqui os moradores, o que eu estou ouvindo deles, é que há cerca de dois meses eles estão enfrentando um problema com o abastecimento de água. Diz que a água falta durante o dia, quando chega de noite ela começa a cair devagarzinho, as pessoas aproveitam para ir correndo de madrugada, limpar as coisas em casa, lavar roupa, lavar prata, imagina, Cazé. E aí depois essa água para de cair novamente. Gente, agora eu estou aqui na casa de uma moradora, vou pedir para a Robson Melo me acompanhar, meu cinegrafista. Nesse momento, não cai uma gotinha de água. Há poucos instantes, quando a gente chegou nessa casa, a moradora, dona Lenilza, disse para a gente, ó, está caindo um pouquinho, vamos ver. E agora já não cai mais nada, está vendo, Cazé? Ela conseguiu encher os baldes de água, como ela está me dizendo aqui, que é para aproveitar justamente quando essa água chega, né, dona Lenilza? Você estava me explicando que de madrugada, eu chamo a atenção, viu, Cazé? É que não tem muita roupa suja, não tem uma pia cheia de pratos. Ela me disse, é porque quando a água chega, eu aproveito para lavar tudo. É, para lavar tudo, porque senão a gente fica com tudo sujo dentro de casa. Isso que horas a senhora lavou tudo? Eu lavo meia-noite. Meia-noite, uma hora da manhã, a hora que chega. É, que chega. Está difícil essa situação, dona Lenilza? Claro, né, está difícil. E minha neta que está ali com os pratos cheios, a pia está cheia de prato. A gente está vendo que a máquina de lavar ficou interrompida, a lavagem. É, porque caiu, mas eu não lavei mais porque fui dormir, e agora de manhã cedo eu não consegui lavar mais. Essa é a situação. Vou chamar outro morador aqui, Eduardo, que me disse que já entrou em contato com a Embasa, mais de uma vez. E o que é que a empresa respondeu para vocês, Eduardo? Pois não, boa tarde. Boa tarde, Cazéia, boa tarde a todos que nos assistem aí, essa grande emissora, de grande audiência, que nos dá o prestígio de expressar os nossos aborrecimentos sobre essa empresa. Nós precisamos que ela tenha mais seriedade e que venha mostrar o trabalho e mande um representante para vir ver qual é a situação. Nunca mandaram um representante? Nunca chegou a mandar, não. A gente liga para lá, essas coisas todas, e não manda. É por isso que a gente fica indignado, como eu disse para eles. Se eles não mandarem, a gente vai fazer uma manifestação, um sentido do aeroporto, ocupando uma via só, para impedir alguns voos de alguém que vá voar para poder resolver algumas coisas. Logo, logo, vai apresentar a Embasa, o representante vai tomar conhecimento. O senhor me afirma, então, que nenhum representante da Embasa esteve aqui, Cazéia, nesses cerca de dois meses que esse abastecimento de água está tendo três meses. Eduardo está pedindo aqui que são quase três meses com esse problema no abastecimento de água aqui para os moradores do Alto do Coqueirinho. Ele me disse que nenhum funcionário da Embasa esteve aqui até o momento. A gente segue acompanhando essa situação, esperando que ela se resolva o quanto antes, porque a gente sabe o quanto é difícil em Cazéia ficar sem água dentro de casa. Obrigado, Lara. Ninguém quer, ninguém merece. Deixa eu ver se eu tenho alguma nota aqui da Embasa. Tenho uma nota da Embasa aqui. Chegou, então. Pronto. A Embasa informa que técnicos da empresa estão inspecionando a rede distribuidora que atende a região da Praça João do Val Carneiro, no Alto do Coqueirinho, para identificar o que está prejudicando o fornecimento de água na região, como possível vazamento não aparente. Em caso de falta d'água, os moradores devem registrar as solicitações nos canais de atendimento. Está aqui a Embasa, Leilane Teixeira, acaba de mandar para mim a produtora, uma das produtoras, claro, do QVP, e torcendo. Eu torço para que a Embasa faça um serviço ótimo, de qualidade. Quem ganha somos nós, está entendendo?